Você já se viu sonhando em ter o corpo dos seus sonhos, mas sem saber por onde começar. Com uma grega intense, essa jornada deixa de ser um sonho distante e se torna uma realidade palpável. Não se trata apenas de mais um produto no mercado, mas sim de uma verdadeira revolução em sua busca pelo bem-estar. Imagine-se livre daqueles quilos extras que minam sua autoconfiança. Visualize-se cheia de energia, vitalidade e prontidão para enfrentar o dia-a-dia. Com uma grega intense, esses resultados não são apenas promessas vazias, mas sim conquistas ao seu alcance. Mas não confie apenas em nossa palavra. Veja o que algumas pessoas que já experimentaram uma grega intense, têm a dizer. Sinto-me mais leve e mais confiante desde que comecei a usar uma grega intense. É incrível como algo tão simples pode ter um impacto tão grande em minha vida. Carla, 32 anos. Uma grega intense, me deu a motivação que eu precisava para finalmente começar a cuidar de mim mesma. Os resultados falam por si só. Estou mais magra, mais saudável e mais feliz do que nunca. Maria, 40 anos. Faça como elas, venha fazer parte desse time de sucesso. Nossa fórmula exclusiva utiliza ingredientes naturais cuidadosamente selecionados para agir de maneira eficaz em seu organismo. Desintoxicação profunda, aceleração do metabolismo e controle do apetite são apenas algumas das transformações que você pode esperar ao adotar uma grega intense em sua rotina. Mas aqui vai um alerta importante. Devido ao sucesso do produto que está tendo, existe muitas pessoas de maíndole falsificando ele. Uma grega intense é vendida exclusivamente em nosso site oficial. Não arrisque sua saúde e seu bolso com produtos de procedência duvidosa. Não cai em golpe. Garanta seu produto original, resultados reais e seguros comprando diretamente conosco. Para te ajudar, estou deixando o site oficial do fabricante, no primeiro link abaixo na descrição do vídeo caso queira acessar. E como usar uma grega? É simples. É recomendado ingerir duas cápsulas pela manhã, preferencialmente 30 minutos antes da refeição principal. E à noite, ingerir uma cápsula, também 30 minutos antes da refeição principal. Especialistas recomendam o uso do produto por pelo menos 3 meses para um resultado completo e definitivo. Portanto, vá ao site e escolha o kit para o tratamento de 3 meses com descoto especial hoje mesmo. Combine o uso do magrejá com uma alimentação balanceada e a prática regular de exercícios físicos. Acompanhe sua evolução e celebre cada conquista no caminho para o corpo que sempre desejou. Não perca mais tempo esperando por uma mudança. A hora de transformar sua vida é agora. Clique no site oficial no primeiro link abaixo na descrição do vídeo para fazer seu pedido agora mesmo. Escolha o kit que melhor atende às suas necessidades e receba seu magrejá com frete grátis. Com o primeiro passo dado, você estará mais próxima do corpo dos seus sonhos. Acredite, você merece alcançar seus objetivos e se tornar a melhor versão de si mesma. Adquira o seu magrejá e comece sua jornada rumo ao sucesso. E caso ficou alguma dúvida, não hesite em me chamar pelo WhatsApp que estarei deixando abaixo na descrição do vídeo. Muito obrigada e até a próxima! Obrigada e até a próxima!